Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós. Bendito seja Deus que nos reunimos no amor de Cristo. Hoje a Santa Igreja comemora a festa de São Pio da Pieltercina. Vamos pedir a esse grande santo por todas as intenções que nós vamos colocar agora, porque são as pessoas que nos inscrevem através dos meios de comunicação, redes sociais. Vamos pedir por todos os nossos doentes, nossos falecidos, por toda a equipe aqui da TV Arautos que trabalham aqui. E que nós, Senhoras, abençoe de todas as formas. De São Caetano do Sul, Maria de Lourdes, Ivani, Ana Navili. Vamos pôr também pela Dona Sandra, aqui de Caieiras, pelo seu Domingues, lá do México. Por todos e cada um. Agora, convido a todos a rezarmos o nosso ato penitencial, pedindo a Deus o perdão por nossas mãos. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que percaguem muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguem por mim a Deus nosso e o Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus que enriquecesse São Pio de Peuterocina, com o Espírito da Verdade e do Amor, para apresentar o vosso povo, concedem-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro de Esdras Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse, Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para Ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossa cabeça. E nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até esse dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas, agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto, e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Pois éramos escravos, mas, em nossa servidão, o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo de nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor Graças a Deus Bendito seja Deus que vive eternamente Vós sois grandes, Senhor, para sempre. Vosso reino se estende nos séculos, Porque vós, castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente, de vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar-lhes sua glória entre os povos. E fazê-lo saber para sempre que não há outro Deus além dele. Bendito seja Deus que vive eternamente Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez por nós, dai-lhe graças com todo respeito. Bendito seja Deus que vive eternamente Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegrai-vos, louvai-o. Bendito seja Deus que vive eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o Reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer caso onde entrades, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saíres daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Por favor, queiram sentar-se um pouco. Nós estamos hoje na festa de um grande santo, santo contemporâneo, São Pio da Pia Oterocina. A vida de São Pio, ela se coaduna muito com as leituras e, sobretudo, com o Evangelho de hoje. Se coaduna por quê? Claro, um santo canonizado pela Santa Igreja, mas, sobretudo, porque ele levou à risca esse conselho de Nosso Senhor. Se considerarmos que todos, toda a vida do homem, ou de uma mulher, toda a vida nossa se assemelha com esse pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, nós, a cada dia, temos boas ações, ações que possam ser não tão boas e, infelizmente, algumas vezes, ações que não são boas realmente. Mas, nós temos que fazer essa jornada nossa diária diríamos mensal, anual e caminhar sempre. Caminhar sempre nessa confiança que Nosso Senhor pede aqui. Sem cajado. Cajado era utilizado para se caminhar, para expulsar serpentes que haviam em muitos lugares naquela época, para expulsar um animal, uma fera brava que se aproximasse. Então, Deus Nosso Senhor pede confiança. Sem bolsa, na bolsa eu posso levar alimentos, eu posso levar um cachecol se fizer frio, eu posso levar uma outra sandália, eu posso levar várias coisas. Novamente, confiança pede Nosso Senhor daqueles que estavam junto deles para anunciar a boa nova. São Pio, ele fez isso durante a sua vida toda. Mas o ápice, o ápice da sua vida é como São Paulo. Porque é na cruz que ele baseou todo o seu postulado. Ele foi um santo que recebeu por graça de Deus os estigmas, isso é, os mesmos sinais da paixão. Então, na mão direita, na mão esquerda, no costado e nos pés. Isso, além de causar uma dor física enorme, ele teve, por causa disso, uma perseguição. Perseguição mesmo de autoridades peligiosas. Perseguição de autoridades temporais, porque diziam que tudo aquilo que ele fazia, que São Pio estava fazendo, era uma farsa e que ele mesmo tinha conseguido se mutilar para se fazer aparecer. Então, interrogatórios canônicos, depois interrogatórios jornais que falavam contra ele, enfim, mas ele continuava o seu apostolado, sempre baseado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que podíamos falar sobre São Pio é tanta e tanta maravilha. Então, primeiro os estigmas do símbolo do próprio crucificado. Depois, ele teve o dom da bilocação e depois ele via pensamentos. ele conseguia agir em situações à distância, não só pela bilocação, como já nós dissemos, um contato enorme com o seu anjo da guarda e com os anjos e, na realidade, um assalto tremendo durante quase toda a vida do próprio Satanás, do próprio demônio que não o deixava em paz. Assalto esse que lhe tirava sangue, que lhe batia toda vez que no confessionário apareceria, era sempre assim, São Pio sabia disso, uma alma pecadora que iria se converter. Conforme maior fosse o que late dessa vocação, dessa alma que apareceria no confessionário, mais tentações, mais vejações do demônio. Mas, uma parte da vida desse santo é sobre os anjos. esse contato com o seu próprio anjo. Ele chamava o seu anjo da guarda de um amigo de infância. E trouxemos aqui, para ficar para esse dia, uma carta que o próprio São Pio escreve uma filha dele, uma filha espiritual. E ele diz assim, a moça que ele escreve chamava-se Anita. Essa carta foi escrita em 15 de julho de 1913. querida filha de Jesus, que o seu coração sempre seja o templo da Santíssima Trindade, que Jesus aumente em sua alma o ardor do seu amor e que ele sempre lhe sorria com todas as almas a quem ele ama. Que Maria Santíssima lhe sorria durante todos os acontecimentos de sua vida e abundantemente substitua a mãe terrena que lhe volta. São Pio era profundamente mariano. Então, nessa saudação, nesse primeiro parágrafo, ele mostra essa sua filha espiritual, a Santíssima Trindade, o amor a Jesus e, sobretudo, o amor a Maria. E aí vem o ponto que nós queremos trazer no dia de hoje nessa tão grande festa de São Pio. Que seu bom anjo da guarda vele sempre sobre você que possa ser seu guia no áspero caminho da vida. A vida que nós só diz que nós não podemos levar cajado, não podemos levar bolsas que temos de ir com uma só túnica. Que sempre a mantenha na graça de Jesus e a sustente com as mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Aí é o pecado, são as faltas que proteja sobre suas asas de todas as armadilhas do mundo, do demônio e da carne. Os inimigos comuns de todos os católicos, de todos os cristãos. E ele agora entra no ponto que é o ponto essencial. Você tem uma grande devoção a esse anjo bom, Anitta. Que consolador é saber que perto de nós há um espírito que, do berço ao túmulo, não nos abandona em nenhum instante, nem sequer quando nos atrevemos a pecar. E este Espírito Celestial nos guia e protege como amigo e como irmão. Então, nós temos, amigos, amigas, vocês que estão ouvindo agora a TV Arautos e que também acompanham esses sacrifícios da Santa Missa através da internet, através da Rádio Arautos, tenhamos certeza, como diz São Pio a Anitta, que nós temos um anjo da guarda que nos acompanha desde o berço até a nossa morte. E ó dor e ó alegria também, mesmo quando nós pecamos, esse Espírito Celestial não nos abandona. Então, é para termos confiança? Aqui são palavras de um santo canonizado para a igreja que via o seu próprio anjo da guarda e sabe da importância da devoção aos anjos da guarda contra os demônios, contra o pecado, contra o mundo, contra a carne. E ele continua São Pio. É muito consolador saber que esse anjo ora sem cessar por nós, oferece a Deus todas as nossas boações, nossos pensamentos, nossos desejos e são puros. Eles estão a todo momento ao nosso lado. Uma ação boa, um pensamento bom, mínimo que seja, um bom dia, um bom tarde, um sorriso para alguém. Esse anjo leva a Deus e apresenta num lindo turíbulo de ouro, num incenso perfumadíssimo, essas nossas ações. O santo continua, pelo amor de Deus. Veja só, quando se diz pelo amor de Deus, nós estamos fazendo um julgamento. Ele, aqui, não está brincando. Ele é muito sério. Quando eu digo a alguém pelo amor de Deus, faça isso, antigamente, quando os pedintes pediam esmola, diziam, pelo amor de Deus, uma esmola, que estou com fome, estou com sede. E quando a gente ouve amor de Deus, e ele pede pelo amor de Deus, nosso coração, mesmo que seja de pedra, esse coração se desfaz e fica um coração de carne. Então, ele pede pelo amor de Deus. não te esqueças desse companheiro invisível, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. Oh, deliciosa intimidade, oh, deliciosa companhia, se pudéssemos pelo menos compreender isso. Ele tinha esse comércio, ele se tinha esse convívio com o senhor anjo da guarda e por isso que ele pede, vocês não veem os seus anjos da guarda, mas está do seu lado esse Espírito Celestial. E por que que então não pedir a sua ajuda? Mantenham sempre presente no olho de sua mente. Portanto, no seu coração, a todo dia, a todo momento, eu saio de casa, eu entro em casa, eu pego o metrô, eu pego o meu automóvel, eu vou para a escola, eu vou para a universidade, eu vou para a igreja, eu tê-los sempre presente. Ele está ao meu lado, Espírito Puríssimo que quer me levar à beatitude depois da minha morte. Abra-se a Ele e confie seu sofrimento a Ele. Quantas vezes eu tenho algumas coisas que eu não posso contar para ninguém? Quantas vezes eu tenho problemas que eu não posso confiar nem a meu pai, nem a minha mãe, nem a minha namorada, nem ao meu noivo, nem ao meu marido, nem ao meu melhor amigo, nem à minha melhor amiga, mas eu posso confiar a esse anjo celestial, conversar com ele, mostrar as minhas dificuldades, pedir a sua intercessão. Saiba disso, diz São Quil, e mantenha o bem impresso em sua mente. Ele é muito delicado, muito sensível. Espírito, um anjo, ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele tem vontade. E ele é sensível. O anjo, ele obedece as leis da natureza. quando nós temos uma inspiração que vem do céu, que vem de Deus, nós sentimos alegria, nós sentimos tranquilidade, nós sentimos paz. E cuidado, quando eu penso que algo vem de Deus, eu estou frenético, eu estou agitado, eu estou irritado, é coisa do demônio, isso não é coisa de Deus. Deus não opera através do boliço, da confusão. Deus opera dentro da calma, da suavidade, da alegria. E aí termina o nosso santo dizendo, dirige-se a ele em momentos de suprema angústia e você experimentará sua ajuda benéfica. É o conselho que nos fica de hoje dado pelo próprio São Pio. é o conselho que fica hoje dado pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, quando diz o caminho da sua vida despojai-vos de tudo, porque eu os darei poder até contra os próprios demônios e se for preciso fará as milagres, como fizermos os apóstolos. Vamos então continuar na Santa Missa tendo sobretudo esses dois conselhos. o anjo celestial e o despojamento. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. e o despojamento A CIDADE NO BRASIL 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 Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos explicamos que, participando do Corpo e Sangre de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Dei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obediça a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em perdação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disse a seus vossos apóstolos, eu vos dou a paz. Eu vos deixo a minha paz. Não olejo os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Daí-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para o seio do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra e serei salvo. Amém. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra e serei salvo. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. A salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. Oremos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. Amém. Sacratismo no coração de todos. Sacratismo no coração de todos. Sacratismo no coração de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para a salvação de todos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para ser servido.